Conheça a nossa consultoria premium. Temos melhores planos com o tecinho que cabe no seu bolso. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Vem com o Augusto Trader, link na descrição. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renaldo Augusto Trader e no vídeo de hoje iremos falar como gerir uma banca pequena. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você sempre ficar atento aqui sobre os vídeos novos aqui do canal. A gente está bem próximo de bater a meta de mil inscritos. Um dos assuntos mais comentados em algumas semanas foi sobre como gerir uma banca pequena, porque já existem muitos vídeos de como gerir uma banca classe A, uma banca muito alta, mas poucas pessoas ensinam como você gerir uma banca pequena. Bom, hoje o vídeo a gente vai ensinar aqui como gerir uma banca pequena, né? Para você que inicia um treino esportivo com valores baixos, porque nem todo mundo tem um capital muito alto para iniciar, mas sim, é possível iniciar com uma banca pequena e aqui a gente vai te ensinar como fazer isso. Primeiro passo aqui pessoal, ó, é escolher um valor de banco. Como vocês vão fazer isso? Escolher um valor de banca é geralmente você pegar um valor, valor? Um valor assim, tipo, que você pode gastar? Tipo, vamos supor, você tem cem reais para tomar uma, tomar uma cervejinha, tal, sair de casa, só que você quer embarcar no treino esportivo, você quer entrar no mercado, achou interessante, então esses cem reais você vai pegar para investir na sua banca, porque é um valor que você ia gastar com bebida, que é uma coisa bem supérflua por sinal, mas que eu gosto também, mas se você quer investir, você vai ter que cortar algumas coisas que naquele momento não está cabendo na sua vida. Então, escolher um valor de banca e você escolher um valor que você possa perder. Então, esses cem reais aí você já pode investir, já pode iniciar com o pé direito no treino esportivo, se usar os passos aqui que eu vou te ensinar. Dois, é você fazer praticamente, como vou gerir essa banca? Como vou gerir essa banca? Aqui é a parte mais complicada aqui para algumas pessoas, mas é bem simples, beleza? Como você vai gerir essa banca? Vamos colocar o valor meta aqui, cem reais. São cem reais e você vai ter que dividir em stakes. Stakes são os picos, ou seja, as partes de um valor total da banca, que são as stakes. Então, com cem reais, as stakes, geralmente, vocês dividem da forma que vocês acharem melhor. Tem três formas, facilitada, mediana e agressiva. Cada uma dessas vai ser dessa forma aqui. Na gestão facilitada, você vai dividir sua banca em 40 partes. Então, se é cem reais, vai ser dois e cinquenta cada stake, beleza? A gestão facilitada, para pessoas que são mais conservadoras, pessoas que querem ir devagarzinho ali, de acordo com o mercado, de acordo com o seu aprendizado no treino esportivo, beleza? A mediana, você vai dividir sua banca em 20 partes. Em 20 partes seria como? Seria cinco reais, cinco reais, cinco reais cada entrada, beleza? Então, com cinco reais cada entrada. Então, cada nível de stake aqui, você vai ter que ter um intervalo para cada uma delas. Com 40 partes, você pode fazer mais entradas. Com 20 partes, se você tomar um red, você já tem que parar. E com a agressiva, não seria diferente. A agressiva seria em dez partes, com esse valor de cem reais. Então, em dez partes, seria dez reais cada entrada. Então, você fazia a entrada, tal, você precisa escolher o mercado lucrativo, para você utilizar essas entradas aqui. O mercado que eu indico muito a vocês, é o mercado de escanteios. É um mercado que sempre dá um lucro top para mim, principalmente os escanteios asiáticos inteiros, que você tem um sistema da proteção. E essa forma de fazer gestão de banca aqui, pode ser bem aplicada a ela. Então, aqui vai ter acordo. Você vai ter que escolher a forma de você gerir esse valor. A agressiva, ela exige um pouco mais de experiência, porque você vai usar a sua banca em dez partes. Então, a agressiva, eu só indico para você, quando você conseguir uma experiência, indico com mais experiência. E não seria, né? É tipo, você vai ficar no mercado, vai fazer suas entradas, e você vai aprendendo aos poucos. Então, utilizem essas duas aqui que eu marquei, a facilitada e a mediana. Você pode variar as duas. Você não precisa, tipo, usar só uma. Vai depender do nível de confiança que você estiver no jogo. Se você quiser estar com dois e cinquenta num jogo que você não está tão confiante, pode ser. E naquele jogo que você tem uma confiança maior, você pode usar a gestão mediana, que também é bem aplicada. Então, você pode utilizar as duas ao mesmo tempo. E a agressiva, você vai com mais experiência, que é bem mais indicado para você ter uma concepção de como o mercado funciona. Três. Como aumentar meu capital? Bom, pessoal, com um valor de cem reais, é basicamente um valor para você ir aprendendo como funciona o mercado. Ali você pode ganhar cinquenta centavos de lucro, mas aquilo ali vai fazer uma diferença absurda quando você tiver uma banca maior que o mundo, beleza? Porque para você começar com uma banca gigante, primeiro você tem que começar de baixo. Então, qual a modalidade que eu indico para vocês? Inicie com cem ou cinquenta reais, tanto faz, beleza? Mas inicie com valor baixo. E assim que o dinheirinho for sobrando ali no mês ou na semana, vocês fazem aportes. O que são aportes? São depósitos de acordo com o nível da sua banca. Qual é o momento certo de fazer aportes? Geralmente é quando você conseguir acertos. Tipo, vamos supor, você fez um mês, conseguiu um lucro de 3%, 4%. Você faz um aporte. Se você terminou o mês de um red, você não faz aportes. Então, a banca vai crescendo de acordo com os seus meses positivos. Então, é esse momento certo para você fazer os aportes, que assim você vai aumentando o capital. Então, vem aquela dica, né? Quanto mais dinheiro você tiver, mais a sua gestão de banca vai diminuindo. Então, vai chegar um momento aqui que você vai dar mediana para facilitado. Você vai ter um valor muito alto nas suas mãos e você vai só usar a facilitada. Porque a facilitada é um tipo de gestão que passa uma maior segurança para você. A mediana é um pouco mais agressiva, né? Vamos supor que ela é uma semi-agressiva. E a agressiva é um valor que praticamente para alavancagens. Essa entrada aqui, né? Esse tipo de gestão agressiva, ela pode ser utilizada em técnicas de alavancagem. A gente tem vídeos aqui no canal sobre técnicas de alavancagem. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Se vocês tiverem um valor e quiserem alavancar, usando as estratégias, ela pode ser bem útil. Você divide em 10 partes, que se você tomar Red em uma alavancagem, você vai ter como repor. Porque você vai ter 9 stakes para utilizar. 4. Planilhar. Planilhar todos os resultados. É sempre interessante você fazer uma planilha com resultados. Com a stake que você utilizou. O jogo que você fez a análise. O mercado que você entrou com a stake lá. E o resultado daquilo ali. Se foi ruim ou foi Red. Então é bem importante você planilhar os resultados. Para você saber em que canto você está. Onde você está errando. E onde você está acertando. E qual mercado está te dando lucro. E qual mercado não está te dando lucro. Ou aquele mercado que estava dando muito lucro antes. Ele parcialmente começou a dar uma queda de rendimento. Então é bem importante você planilhar. Para você ter uma ideia. De como você está atuando no treino esportivo. E o quinto não menos importante. É o mindset. O psicológico. Você precisa ter um psicológico afiado. Para fazer as entradas no treino esportivo. Antes de você fazer a sua conta na B365. Antes de você colocar um valor nela. Primeiramente você passe dias. Pensando se é realmente isso que você quer. Você precisa estar com o seu psicológico afiado. Se você fizer alguma besteira. Você passar desse nível aqui de gestão. Da facilitada, mediana e agressiva. Você dá uma parada. Dá um tempo ali. E volta depois. Se você perdeu a banca. Vamos supor. Você praticamente dá um tempo. Passa um, dois meses. E volta novamente. Você precisa manter seu psicológico em dias. Você não precisa ficar com gana. Com ganância a todo tempo. No início do trader. Você vai só aprender. Mas depois. Quando você tiver uma banca maior. Aí você vai ter que ter mais responsabilidade. Mais experiência. Que é muito importante. E o mindset em dia. Para você aplicar as entradas. E saber o momento certo. De parar. Em qualquer circunstância. Como no momento positivo. Como no momento negativo. Gostaram do vídeo pessoal? Deixa um comentário aí. Se vocês vão utilizar essa gestão de banca. Respondam. Eu. Aí nos comentários. Que eu vou responder todos. Sigam os links das nossas redes sociais. Tem um link aqui do Instagram. Do Telegram. No Telegram enviamos palpites diariamente. De todos os campeonatos do mundo. Valeu. Fui. Tchau.